Oi gente, Roberto Rilubíscaro aqui, com uma coisa parece que meio Miami Sound Machine tem um ar meio caribenho, né, na faixa de abertura do segundo álbum das Schindelas, Schindel. É um trio lá de Nashville, a capital mundial da country music, só que esse trio de garotas, essa girl group, remontando lá a tradição dos anos 50, 60, é tão querido pela crítica e pelo pessoal de Nashville, que foi o primeiro grupo de soul music a participar de uma premiação da Country Music Television, da CMT. Claro que o cruzamento entre country e soul não é novidade, mas esse grupo é basicamente R&B, soul, não tem influência country aqui. Essas três moças, esse aqui é o segundo álbum, elas já começaram a lançar coisas em 2018, a formação do grupo é bem daquelas coisas de grupo de garotas mesmo, de girl groups. Dois produtores que já foram indicados a Grammy, ganharam Grammy, não sei, é que formaram, selecionaram três garotas que sabem cantar muito bem e harmonizar muito bem, preciosos os vocais. E formaram o The Schindelas. Neste álbum, o segundo álbum, que saiu em outubro de 2023, aí as meninas começaram a participar um pouco mais do processo criativo. Elas fazem um tipo de soul de R&B que elas denominam como New American Soul, que na verdade é a síntese de meio século de tradições musicais que vão desde lá, então, das grupos, os girl groups dos anos 60, Shereles e tal, Motown, Disco Music, New Jack Swing lá dos anos 90, Disco Music, tanto é que tem uma faixa aqui, a última faixa, tem uma cover dos BG's, então, tem piscadas para funk, para produções, para produções do Nile Rodgers, então, esse New American Soul aí é bem passadista, né? Só que essa mistura acaba fazendo um som delas. Claro, tem que ter uma balada, tem mais de uma. Então, assim, é um álbum lindão em termos de harmonias, vocais, para dançar. Às vezes, a gente tem a sensação, assim, de que a gente já ouviu dessas coisas, né? Porque, como eu falei, esse New American Soul aí não tem muito de New, não. Elas mais misturam tradições do que criaram. Que, é claro, elas não são as primeiras pessoas a misturarem todos esses... Ritmos e coisas. Mas não estou dizendo isso para desmerecer o trabalho, não. Olha que lindo que é. Para a gente que ama Soul Music, R&B... Ó, parece comecinho dos anos 80. Então, você vai conhecendo, reconhecendo, né? Dependendo da sua bagagem, inúmeros traços de... De tradições musicais. É uma delícia. Eu escuto aqui no Spotify, né? Deve estar em tudo quanto é. Love you, Inside Out. É faixa final. Essa aqui que é a cover dos Bee Gees. Tchau.